Vamos continuar ainda lá em Itapuã, Vila Velha, porque o registro de um outro crime, o caso da senhora aconteceu em Itapuã e essa outra história, esse aí é o bandidão, esse aí é o suspeito que caiu pra cima de uma moça que tava passeando com o cachorrinho dela. Olha lá, aquela mulher é a vítima, você vai ver o que ele vai fazer, agindo com violência pra cima da mulher, olha isso, quase que derruba a mulher pra poder pegar o telefone celular dela. O Luciano, Luciano Rossetti, o nosso repórter bonitão, ele tá lá em Itapuã, Vila Velha, no local onde esse caso aconteceu e vai mostrar pra gente, que parece que é um local movimentado, tem comércio, tem condomínios com força aí nessa região e o maluco na cara dura, né, Okém? Boa tarde pra você. Oi, Zeca, Margão, meu amigo, boa tarde pra você, pro amigo, pra amiga do TN, esse assalto que a gente tá vendo aí nas imagens, aconteceu aqui na rua Curitiba, em Itapuã, Vila Velha, vou mostrar pra você aqui, ó, é uma rua que tá em obras, então não tá muito movimentada em relação aos carros, né, aos veículos, mas tem muita gente passando por aqui, esse assalto aconteceu ontem, por volta de 6 horas da manhã, e a mulher, a moça, tava passando nessa calçada aqui, vou tentar passar pra cá, pra mostrar direitinho pra você, amigo e amiga do TN, a mulher tava passando aqui, passeando com o cachorro, ela caminhou por essa calçada aqui, ó, até pertinho ali da esquina, e você vê, vou pedir pro meu amigo Leandrinho, dividir a tela, dividir a imagem, mostrando, uma telinha mostra eu, aqui a gente, outra telinha mostra o assalto aqui nas imagens de monitoramento, você vê que a mulher tava passando aqui com o cachorrinho, e o cara de camisa listrada branco e preto, o cara passa, ele passa, para, olha pra trás uma vez, olha pra trás duas vezes, na terceira ele para e volta, e aborda a mulher aqui, ó, nessa, nesse cantinho da calçada aqui, nessa esquina, e você vê aí nas imagens, amigo e amiga do TN, que o cara é truculento, o cara age com violência, ele corre com a mulher aqui pro meio da rua, puxando ali o celular dela, ele corre pra cá, puxa o celular, puxa, 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 você vê aqui, ela, ela pede socorro, depois da ação criminosa, ela pede ajuda, pede socorro, e um outro homem que tava observando, mas ele tava de longe, tava lá do outro lado, ele vem correndo pra poder socorrer a mulher, ela conta o que aconteceu, e ele sai correndo em disparada pra esquina, mas ele não consegue pegar o meliante, você vê que o cara passa, observa bem, ele escolhe a vítima, a mulher coitada tava em situação vulnerável, né, você percebe que ela tava em situação de vulnerabilidade, tava passeando com cachorro, domingo, isso aconteceu ontem, por volta de seis da manhã, quem imagina, amigo e amiga do TN, quem imagina que vai ser assaltado numa rua tranquila? Agora, moradores daqui da região disseram também, uma coisa pra gente, amigo e amiga do TN, aqui você vê que tem muitos comerciantes, aqui tem comércio, do outro lado da rua também tem comércio, aqui é uma área, uma zona comercial muito ampla, muito grande, os moradores e comerciantes têm reclamado de constantes assaltos e abordagens criminosas por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos chegar pra cá, pra gente mostrar, além da rua Curitiba, a avenida principal também, você vê que tem aqui ó, tem uma casa de frios, depois tem ali um estabelecimento de açaí, hambúrguer e tal, aqui você vê que tem uma ampla área de zona comercial, tem muitos estabelecimentos comerciais por aqui, e a galera tá reclamando de ações criminosas, vou passar pra cá, pra mostrar mais uma vez, a rua em que aconteceu esse crime, esse assalto, ontem, por volta de seis da manhã, você vê que a mulher, na imagem, você vê que a mulher tava vinda e abordada pelo criminoso, a gente correu atrás da polícia, a polícia disse que até o momento, ninguém foi identificado, ninguém foi preso, mas a gente tá mostrando o rosto do cara, você tá vendo o rosto do cara, então você, policial que tá assistindo o TN agora, observe bem o rosto desse rapaz, ele tá aparecendo pra você aí na tela mais uma vez, pra você identificar esse criminoso, esse meliante que pegou o celular da menina e saiu, rachou fora, saiu correndo, então a polícia mandou uma informação dizendo que não encontrou ele até agora, mas que tá procurando, e quem tiver informações, ligue por favor para o Disque Denúncia 181. É isso aí, 181 da Parada, se você reconhece esse maluco, hein, chega junto!